Devido ao assassinato dos pais cometidos por Suzane Von Ristoffen em 2002, a herança da família ficou sob os cuidados do irmão Andréas Von Ristoffen. Porém, o valor dos bens, estimado em quase 10 milhões de reais na época, se tornou uma bola de dívidas. Agora, mais de duas décadas depois do crime que chocou o país, Andréas acumula 24 ações na Justiça de São Paulo por dívidas de IPTU e condomínios atrasados. O débito soma cerca de meio milhão de reais. Segundo o Jornal Globo, a lista de bens herdados por Andréas após uma batalha judicial com a irmã incluía carros, terrenos, imóveis e dinheiro em contas correntes e aplicações. O caçula da família Von Ristoffen enfrenta problemas com duas das seis casas herdadas que foram invadidas por falsos sem teto, que é quando pessoas entram na casa sem arrombar portas ou os portões, reformam o local e passam a morar de graça. Caso fiquem na casa por mais de cinco anos, sem que o proprietário reivindique o imóvel, a ação possibilita a aquisição do imóvel por meio de posse prolongada. Andréas está isolado em um sítio em São Roque, sem telefone ou internet, o que dificulta a chegada das notificações judiciais. De acordo com os oficiais de Justiça, eles planejam levar os imóveis a leilão devido à recusa em quitar essas dívidas. Amigos relatam que Andréas se isolou em janeiro do ano passado, quando a irmã Suzane começou a cumprir o restante da pena em liberdade.